Muita gente, muitas pessoas tentam ir pelo caminho mais complicado e que não dá resultado, tá ligado? Isso é real. E que não dá resultado. Quando a pessoa tenta, tipo, velho, de verdade, focar em conhecer, tipo, tenta aprender várias, tenta usar várias escalas ao mesmo tempo, ao invés de focar em conhecer uma de cada vez. Mano, esse é um dos maiores erros, tipo, focar ou querer conhecer todas as escalas do mundo ao invés de focar em uma de cada vez. Mano, é essencial que você foque primeiro, tá ligado? Em usar pelo menos uma escala para os seus beats e você ficar bom nela, mano. Não estou falando de você decorar, tá ligado? Mas você saber usar a escala. Então, mano, eu recomendo que você conheça uma de cada vez. E é o seguinte, outro erro comum é usar a escala que não é adequada para o estilo de beat que a pessoa quer fazer. E outra coisa também, outro erro que é muito comum, achar que, tipo, usar a escala musical vai, de fato, vai fazer a melodia por você. Meio que você acha que, ah, eu estou usando a escala musical e então a minha melodia aqui vai cair no céu. Não, mano. A melodia vai fazer a melodia viciante por você, né? Não vai. Essa é a notícia que eu tenho para dar para você. Não vai. Mas eu vou te falar que vai te facilitar muito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti